Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é um dia muito especial É um dia muito especial, muito feliz porque hoje nós vamos ver a Lívia de novo Exatamente, nós vamos ver a Lívia de novo, eu tô muito ansioso, muito ansioso mesmo Tô só esperando dar a hora certa porque eu vou lá buscar ela na escola, tá? A mãe dela já deixou lá avisado que outra pessoa vai buscar ela na escola, que no caso eu A Natália infelizmente não vai poder ir com a gente Mas quando eu chegar aqui em casa com a Lívia, a gente vai ficar aqui um pouco E a Natália chega depois e vai ver a Lívia e vai ficar felizona, mano Enquanto isso eu vou gravando tudo pra vocês, tudo Enquanto a gente busca lá, eu vou gravar ela buscando a Lívia e tudo mais E mano, eu nunca busquei ela na escola na vida, mano E ela nunca me viu buscando ela na escola na vida Como será que vai ser a reação dela? Será que ela vai ficar muito feliz? Eu acho que ela vai ficar muito feliz, entendeu? Porque ela fica toda feliz quando ela vem aqui pra casa Porque a gente compra sorvete, a gente se diverte, a gente brinca com os cachorros É muito legal, velho, ela gosta demais Então eu vou só esperar aqui dar o horário certinho E vou lá buscar a Lívia na escola, mano Então me acompanhem aí pra vocês que gostam da Lívia Que gostam de vídeos com a Lívia aqui também Fechou? Fica aí até o final do vídeo que vocês vão curtir bastante Rapaziada, é o seguinte Tô aqui agora no estacionamento Parei o carro aqui agora Vou ali só buscar a cadeirinha Que tem que colocar aqui no carro Pra Lívia poder, né, andar comigo E... enfim Eu vou instalar a cadeirinha aqui Quando eu tiver instalado ela eu já volto Porque agora tá chegando perto da gente ir lá buscar a Lívia na escola Rapaziada, ó, eu tô ligando o flash porque aqui eu tô no estacionamento Que é coberta, é tudo escuro Mas ó, já tá aqui a cadeirinha Busquei Tá pronta pra receber a Lívia agora Então agora Bora lá pra escolinha da Lívia buscar ela É a primeira vez que eu vou buscar ela na escolinha, mano Tô ansioso A Natália vai gostar de ver ela também Tô vendo que ela não pode vir Rapaziada, é o seguinte Já estou indo ali buscar a Lívia Tô ansioso, tô ansioso pra ver ela de novo Vou buscar ela na escolinha Não vou ficar gravando, não Mas quando eu chegar lá eu mostro pra vocês Quando ela entrar no carro, tá? Que eu tenho certeza que vocês estão morrendo de saudade também É o seguinte Eu cheguei, mano Eu cheguei Já tá bem ali a escolinha dela Eu tô... Meu Deus do céu Tô nervoso, mano Tô nervoso É a primeira vez que eu vou buscar a Lívia na escola, mano Então é isso, rapaziada Ó, e quando eu buscar e voltar com ela Eu já vou colocar ela ali na cadeirinha Prender o cinto nela e tudo mais E volto com vocês Pra vocês verem É a primeira vez que eu busquei a minha filha adotiva na escola, mano Olha só Ai, tô ansioso Galera, galera Seguinte Alguém buscou a Lívia, mano Antes de mim Alguém buscou a Lívia antes de mim Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo Eu vou falar com vocês o que aconteceu Eu fui ali agora buscar a Lívia Cheguei ali Falei que eu ia buscar a Lívia Que a mãe dela liberou pra eu buscar ela ali E eles falaram que outra pessoa veio antes de mim e buscou Só que tipo assim Eu liguei pra mãe dela e falei Ô, você mandou outra pessoa buscar antes de mim? Ela falou que não Ou seja, ou alguém veio sem avisar a mãe dela E buscou a Lívia na escola Ou, sei lá Alguém buscou sem falar nada, entendeu? Não sei, mano Não sei Eu sei que é o seguinte Eu vou atrás Eu vou dar uma rodada aqui no bairro Porque a pessoa não pode Pode ser que não esteja muito longe, mano Pode ser que não esteja muito longe, velho Meu Deus do céu Pegaram a Lívia antes de mim, mano Ah, velho Não tô acreditando de verdade Eu tava esperando pra ver a Lívia Pera aí, rapaziada Vamos dar uma volta aqui no bairro Pra ver se acha alguém Porque a gente volta pra cá Meu Deus do céu, velho Tá todo mundo agora procura Não era pra isso que tá acontecendo, velho Pelo amor de Deus Não tô acreditando, mano Meu Deus do céu Lívia Ó, tô procurando aqui, mano Mas, sinceramente Agora eu tô pensando no seguinte Ela pode muito bem ter entrado dentro de um carro, mano Tipo assim A pessoa, sabe Ter buscado ela E tipo assim Levado ela pra outro lugar Tá ligado? A gente não sabe, mano A gente não sabe o que aconteceu, velho Meu Deus do céu, mano Cadê a Lívia Pelo amor de Deus Eu vou voltar lá, mano Eu vou voltar lá na escolinha E vou falar pra gente acessar as câmeras As câmeras de segurança, mano Por que eu não pensei nisso antes? Pelo amor de Deus Tá Eu vou voltar lá, rapaziada E vou falar pra gente acessar as câmeras O único jeito de a gente ver Quem buscou a Lívia E conseguir, sei lá Ir atrás, entendeu? Ver que carro que foi Se foi de carro, se foi a pé Porque aqui em volta, ó Não tem ninguém, mano Não tem ninguém Com a Lívia andando, entendeu? Com a mochilinha e tudo mais Ainda mais que tá com peso A pessoa não ia pra muito longe Eu vou ver nas câmeras Eu vou lá ver nas câmeras Peraí, rapaziada Quando eu chegar lá, eu volto com vocês Beleza, galera Cheguei aqui Agora tá na hora Que isso? Que isso, amor? Foi colado, Dindinho Ah, você tá brincando comigo, véi Eu saí de lá de casa Na hora que você saiu de Uber Porque eu sabia que você tem que buscar Cadeirinha E já vem buscar ela Você veio de Uber? Sim Inclusive, a gente esperou bastante Pra você chegar Então quer dizer que A pessoa que eles falaram Que buscou a Lívia antes Foi você Exatamente, né, Lili? Ah, bom Pelo amor de Deus, véi Que susto que você me deu, mano Quem que te buscou, Lívia? Ei, Lívia A Dinda te buscou, Lívia? A Helena tá brincando lá na escola A Helena é amiga dela Tá brincando na escola? Aquela Lidy tá dando tchau Aquela Lidy tá dando tchau Ô, gente, meu Deus Amor, você não tem noção Do susto que você me deu, véi Você assustou? Eu rodei o bairro, uai Eu rodei um pouco aqui Na região pra procurar Véi Foi na tarde o tempo Mano, até nessas horas Você faz trollagem, amor O Dindo achou Que alguém tinha te buscado Estranho Lívia, você me trollou? Sim Você me trollou? A gente trollou o Dindo Gente, a Lívia já chegou Me trollando, mano Meu Deus do céu Enfim Entra aí Põe a Lívia aqui na cadeirinha logo Vamos embora pra casa, mano Ai, meu Deus Pelo menos Deu tudo certo A Lívia já está aqui Agora com a gente Vamos levá-la pra casa Primeira vez que eu busquei ela na escola Já foi com uma emoção Que eu não queria ter tido Mas tudo bem Vamos levá-la pra casa E dar uma relaxada Ela tá aqui e fala Lívia já tá aqui com a gente Né, Lívia? Olha só Oi, Lili Inclusive A Dinda até trocou A roupa da Lívia Pra ela já ficar mais arrumadinha Né, Lívia? É O que você fez hoje? Eu fiz uma atividade muito legal Muito legal? E você quer mostrar pra galera? Sim, vou mostrar Pera aí que eu vou pegar pra você mostrar pra galera Tá bom? É o livro Pera aí Aqui, Lili Mostra pra galera Nossa, gente Você que coloriu? Foi um dia Foi que dia? É o desenho Lívia Ela olhando Deixa eu ver Mostra aqui pra galera o desenho Olha galera Tudo vermelho Onde você tá indo, Lívia? A sua casa A casa da Dinda Tá feliz? Tô 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 Tão o céu É E os matos E os matos, gente Ela pintou tudo O céu e os matos Ai, meu bem Ela tá muito fofa Não tem momento não Mas sério mesmo Você me deixou assustada, amor? Você ficou assustada? Foi boa a trollagem? Foi, mas ao mesmo tempo Foi Nossa, assustadora Pelo amor de Deus Você não pode fazer uns treinos desse não Porque você me assusta Eu vim buscar ela Aí Durada falam que alguém buscou na minha frente Você veio de aplicativo? Sim Eu sabia que você tinha que ir lá na casa da mãe dela Buscar a cadeirinha Pra ela vir no carro Então eu vim de motorista de aplicativo antes E você ficou esperando ali eu chegar Pra eu aparecer E, tipo, tentar buscar ela e não conseguir Exatamente E quando eu sair com o carro Você acha que eu tinha ido embora? Porque eu fui fazer uma ronda lá Na área toda Na verdade eu sabia que você ia procurar, entendeu? Eu tava dentro da escola aquela hora que você chegou Aí a professora, você viu que ela até entrou pra dentro Pra meio que confirmar Como, Lívia? É a tia Keyla Ah, a tia Keyla que bolou com a gente a trollagem, né? Vou chegar em casa aqui direitinho Pra colocar o GPS e tudo mais Quando eu chegar lá a gente volta pra ver Tudo que a Lívia fez na escola Vai ser a primeira vez que eu vou saber Olha quem chegou Dá a mãozinha aqui, Lívia Ai, tá escrito meu desenho Seu desenho tá lá A Dina vai levar ela pra cima Tá bom? Deixa eu ver o desenho dela Tá aqui dentro Caiu aqui nesse chão Por quê? Desenho não, né? O colorido Colorido dela, né, Lívia? Toma Vamos subir agora? Pra se divertir? Então vamos, vem Lívia, você já está aqui em casa E quer ver os cachorros? Quer ver? Eles também querem te ver, olha só Filhos, entrem E brinquem com a Lívia Aí, ó Já tem Já tem o Mike e o Ted brincando com você, ó Olha Correria Ei Brinca com a Lívia, Mike Brinca com ela Brinca com ele, esse Lívia Brinca Olha, saiu correndo Olha, o Ted foi atrás O Ted foi atrás de você Agora o Mike Olha isso Meu Deus do céu Corre Corre, Lívia Corre, Lívia Volta Ih, as meninas vão voltar Estão aqui não Vem, vem Meu Deus do céu Vem, vem correndo Vem, vem E aí, Lívia Você estava com saudade de vir aqui? Nossa senhora Estava com saudade? Sim Olha, o meu Deus do céu Olha ela correndo Doida pros cachorros Atrás dela Ô, vai lá na Lívia Suela, tá correndo Preciso correr atrás dela Não, desce Vai lá na Lívia Chama eles, Lívia Tem que chamar Fala assim Mike, Ted Mike, Ted Eles pulam de felicidade nela E aí E ela assusta É engraçado demais Corre, Lívia Corre pra lá, Lívia Corre, Lívia Nossa, ele foi atrás, ó Nossa senhora Meu Deus do céu Gente, é brincar É o que? Repete A minha mãe me deixa Nada que a minha mãe não busca de dia Eu disse Mãe, busca de dia Ô, meu Deus Mas ela não desce Ah, é porque a mãe dela nunca deixa buscar ela de dia Aí hoje a gente foi buscar ela gostou, né, Lívia? Fala pra galera aqui Ai, meu Deus do céu Mike, Ted Mike, Ted Pelo amor de Deus Ó, fala com a galera aqui Se você gosta de vir aqui pra casa Eu gosto de vir aqui, né? Você gosta? É Porque o que você faz aqui? Várias vezes Várias vezes? E por que você gosta de vir aqui? O que você faz aqui? Brinca com os cachorros Brinca com os cachorros Descansa um pouco Descansa um pouquinho Descansa um pouquinho É porque você fica muito cansada, né, Lívia? Ô, gente Ela fica muito cansada Enfim, gente, ó Ai Consegui Hoje buscamos a Lívia Passei por uma situação que eu não queria ter passado, né? Porque a Natália me fez passar Mas tudo bem Tudo valeu a pena Foi uma brincadeira aí que ela fez Mas ainda bem que ela já, assim Revelou que era uma brincadeira rápido Antes de eu me preocupar mais Mas deu tudo certo, graças a Deus Lívia já está aqui em casa E deixa um like aí Se vocês querem que eu traga vídeos com a Lívia aqui em casa Fechou? É isso, rapaziada Um beijo Muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui E dá tchau, Lívia Dá tchau Fala tchau Bate na tela agora E dá tchau E dá tchau